Salve, salve, rapaziada! Michael Aragão na área, começando outro videozão e sejam todos muito bem-vindos. Galera, por que eu tô rindo? É, nos comentários do canal eu vi muitos comentários, muitos, muitos, galera chamando a moto de Frank Sten, falando que a minha moto é uma mistura de várias motos e realmente, rapaziada, vocês estão certos, tá ligado? E é algo que eu curto demais essa brincadeira, tá ligado? Mas eu curto a brincadeira sadia, rapaziada. A partir do momento que você ataca o lado pessoal das pessoas, eu não acho legal, entendeu? Muita gente fala, ah, isso é coisa de baiano e tal. Rapaziada, isso não é algo legal, o povo baiano é um povo maravilhoso. Não tive a oportunidade de estar na Bahia, mas se um dia eu puder, com certeza eu vou estar, porque o povo baiano é um povo maravilhoso. Assim como todos os outros, entendeu? Então, o que eu quero falar pra vocês, eu acho massa as brincadeiras, eu curto demais, eu dou risada. E assim, vocês não sabem como os comentários é algo massa, tá ligado? De você ler, de você responder. Eu só não curto a partir do momento que parte pro lado pessoal, isso eu não acho legal, tá, rapaziada? Mas enfim, já que vocês falaram que a minha moto é Frank Sten, que a minha moto é uma mistura de várias motos, no vídeo de hoje, vamos descobrir quantas motos tem nessa motinha aqui, rapaziada. Titã KS 125, porém tem peças de várias motos, e no vídeo de hoje eu vou estar passando pra vocês as peças de que motos são que tem na minha moto, e todos os vídeos vão estar no canal, tá, rapaziada? Todos os vídeos que eu falar aqui, tá no canal, é só vocês clicarem aí e procurarem. Alguns eu vou deixar no card pra ficar mais fácil pra vocês assistirem. Galera, quero pedir na humildade pra você já chegar fortalecendo no like, que o like de vocês é importante demais pro canal, quero pedir na humildade também, você que ainda não é inscrito, parça, por favor, dá essa moral pra nós, já se inscreve no canal aqui embaixo, botãozinho inscrever-se, ativa o sininho de notificação pra vocês estarem recebendo todos os nossos vídeos, e lá no Instagram tem muito conteúdo, o primeiro link da descrição tá na tela, corre lá, rapaziada. Então é isso, bora descobrir quantas motos tem na motinha, a famosa Frank Sten aí do YouTube, que a rapaziada falou. Tamo junto, partiu! Voltando pra motinha aqui, vamos lá, a primeira peça que eu tenho na moto, que não é dela, que eu acho que é algo que chama muita atenção, é o painel da Titan 150, recentemente eu adaptei esse painel atendendo a pedidos de inscritos, funciona perfeitamente, eu curto muito, e além de eu curtir, eu gosto muito desse painel aqui por causa da aerodinâmica, galera, a aerodinâmica é algo que eu quero falar no canal ainda, ele favorece muito a aerodinâmica, tá? Então a primeira peça que tem, que não é da moto, é o painel da Titan 150, esse painel aqui é o da Titan 150 ESD, que é aquele um que tem o pininho do odômetro pra facilitar na marcação e tal. Segunda peça que eu acho que deixa a motinha muito top, que é da Twister, rapaziada, da nova Twister, a 250, ou também da XRE, né? Só que eu acho que só na XRE 190 que vem, não tenho certeza, tá, rapaziada? Mas enfim, é o pisca de LED, eu costumo falar que é o da Twister, tá, galera? Mais fácil de falar. Então é isso, os pisquinhos de LED da Twister, galera, chama muita atenção, ele é bem pequenininho, além de ser bem pequenininho, ele é bem bonito, ele pisca muito bonito, tá? E é mais uma adaptação que eu fiz na motinha, então já temos peça de 150 e peça de Twister 250. Lembrando que todos esses vídeos das adaptações dessas peças estão no canal. Galera, outra peça que diferencia demais é essa rabeta aqui, da Titã 150. Coloquei recentemente também, e é mais uma peça que eu coloquei atendendo a pedidos de inscritos. Eu gostei muito dessa peça, ela tem um desenho muito bonito, bem mais bonito do que a original da minha moto. Ela tem um detalhe aqui, parece que ela fica mais pra cima assim, então é uma traseirinha que eu curti bastante. Traseira completa aqui da 150. As carenagens, a rabeta aqui, a lanterna de freio e o paralama traseiro, tudo da Titã 150. Quem quiser ver esse vídeo também, tá no card aí, é só clicar e entrar. Eu fiz um passo a passo bem completo de como fazer a instalação dessa peça. É algo que fica muito top na motinha. Outra peça que assim, ela é pra essa moto, mas não é dela na verdade, tá? É a capa de banco. Ela é da 125 mesmo, porém essa alcinha aqui, ó, é aquela alcinha que vem nas hornets, tá, rapaziada? Pra vocês colocarem o boné. Você vem aqui, encaixa o boné aqui, ó. Encaixou o boné aqui, esquece, parça. É só meter macha, não cai. Eu uso muito e coloco nessa posição. Que daí eu estando montado na moto aqui, galera, eu pressiono o boné e ele fica presinho, entendeu? Então, é algo que eu curti demais. Muita gente me pergunta sobre essa capa de banco. Ela é a capa de banco da Titã 125 mesmo, rapaziada. Porém, com essa alcinha aqui da Hornet, tá? Comprei no Mercado Livre e fica muito top na motinha. Retrovisor da BMW F800, porém, esse é o modelo Mini, tá? Mas ele é pra minha moto mesmo. Ele é de Titã 125 pra rosca bater certinho. A rosca da BMW é uma rosca diferente. Mas então é isso. É uma outra pecinha que é top. Eu não gosto de usar retrovisor, tá, galera? Isso eu falo. Sempre falei. Muito tempo eu não usei. Mas atendendo a vários pedidos de vários inscritos, eu resolvi começar a usar essa peça pra não tá incentivando outras pessoas. Que queira, que não. Você acaba incentivando. E é algo errado, tá, rapaziada? Você tem que usar o retrovisor na sua moto pela lei. Então é isso. Retrovisor de BMW F800. Outra pecinha que tem na moto aqui, que é chave demais, é isso aqui, ó. O punho da Titã 160. E as peças de Titã 160, eu acho que é as peças que mais tem nessa motinha aqui. Eu adaptei esse punho aqui. Um vídeo que não tinha no YouTube. Eu fui o primeiro a colocar o vídeo. Tá no canal aí. Tá no card também. Como adaptar o punho da Titã 160 nas Titã 125. Porém, a Titã 125 tem o botão de liga e desliga. Se não tiver o botão de liga e desliga, é muito fácil de vocês fazerem. Mas quando tem o botão de liga e desliga, acaba sendo mais difícil. Você tem que fazer uma certa adaptaçãozinha. Então, é algo que fica muito top. Deu um certo trabalhinho, mas é bem fácil de ser feito. Punho da Titã 160. Guidão e manoplas da Cargo 160. Que é aquela moto de carregar carga, moto para carregar os baús e tal. Que a galera sabe que já sai com um documento diferente. Então, o guidão e os punhos são dela. Os pesos de guidão já não é, rapaziada. O peso de guidão aqui é da Suzuki IS. Se eu não me engano, Suzuki IS 150. Se eu não me engano, tá, rapaziada? Posso estar enganado. Veio o kit guidão Cargo 160. As manoplas da Cargo 160. Com esse peso de guidão, que era o da Suzuki IS. Então, como vocês podem ver aí, mano. Realmente, a motinha é um Frankenstein. É uma mistura de várias motos. Tem muitas motos diferentes em uma só, rapaz. Amortecedor da Titã 160, galera. Também coloquei. Esse não precisa adaptar, não precisa fazer nada. Mas tem o vídeo no canal aí também. É algo que ficou muito top. Deixou a traseira da moto mais alta um pouco. E com essa rabeta da 150, então, ficou top. Porque a rabeta da 150 é bem para cima. Então, mais uma pecinha que não é da moto. Amortecedor da Titã 160, rapaziada. Cubo da Fã 125 2009 em diante. Todos vocês viram que o meu cubo antigo da minha moto deu problema. E aquele cubo antigo, ele dava muito problema nas buchas da coroa. Como muitos inscritos falaram para mim, eu resolvi colocar esse cubo aqui. Cubo da Fã 125 2009 em diante. É top demais, rapaziada. Acabou aquele problema que eu tinha. De sempre estar estourando a bucha. De folga na coroa. Agora vocês podem ver, ó. Não tem folga nenhuma, nenhuma. A relação da moto fica zero, zero, zero. Rapaziada, fica top. Acaba barulho. Acaba com tudo. Vale a pena vocês adaptarem. Cubo da Fã 125 2009. Mais uma peça que não é da motinha. Estribo. Pezinho do descanso. E as borrachas, tá? Não é da minha moto. Eles são da Titã 160, rapaziada. O descanso não deixa a moto tão caída. Deixa a moto um pouquinho mais reta. É top, é. Porém, acaba caindo. Vocês viram em alguns vídeos que a moto acabou caindo por ficar muito reta, tá? Mas depois que eu coloquei os amortecedores traseiros da 160 também, levantou a traseira da moto e acabou o problema. Mas então é isso, galera. Estribo e descanso e as borrachas, tudo da Titã 160. Tem o vídeo no canal aí também, fazendo a instalação dessa peça. Bacalhau da Titã ou da Fã 150 2009 em diante. Pra mim colocar esse bacalhau na minha moto, eu fiz uma pequena adaptaçãozinha ali embaixo. Fiz uma chapinha ali. Tem o vídeo no canal também, fazendo tudo isso. Já era algo que eu queria pôr na minha moto há muito tempo. Bacalhau. Ele é um lado diferente do outro, ó. Esse lado, como vocês podem ver, ele é bem retinho e tal. O lado de cá, ele é igualzinho. O da 150 até 2008. Bacalhau na sua moto, parça, fica top demais. Eu comprei ele. Ele tava numa Fã 150 2009 em diante, tá, rapaziada? Peguei o bacalhau e peguei a balança, tá? Dessa mesma moto. Fã 150 2009 em diante. Aproveitei e já comprei as pedaleirinhas da Titã 160 também, porque eu acho bem mais top. O desenho da pedaleira é mais top. Ela fica bem mais top na moto do que a pedaleira original da minha moto. Que é aquela pedaleira grandona, assim, quadradona, feia. Eu acho as pedaleirinhas da 160 mais bonita. E fica um kitzinho chave, né, rapaziada? Olha isso aí como que fica. Fica top demais. Carburador da Fã 125 2009 em diante. Eu tinha o carburador de Titã 150 na minha moto. Porém, o carburador de 150 me deu muito problema, tá, rapaziada? Me dava muito problema aquele carburador. É, o primeiro problema que ele deu é que ele secava a cuba demais. Daí eu fiz o esquema do torneirão, acabou esse problema. Depois ele não dava mais lenta, não acertava mais jeito nenhum. E eu troquei muitas peças. Eu gastei uns 100 reais no carburador de 150 e não ficou bom. Foi quando eu resolvi tirar ele. Ganhei esse carburador de Fã 125 2009 em diante do meu mano Vlad lá de São Paulo. Mano Vlad, se você estiver assistindo o vídeo, aquele salve agradecido. Carburador tá na motinha, tô usando até hoje. Então é mais uma peça que eu adaptei na motinha. Carburador da Fã 125 2009 em diante. E pra montar esse carburador na moto, eu tive que adaptar o coletor, rapaziada. Eu tive que usar o coletor da admissão aqui da Titã 150. Tem o vídeo também no canal aí. Você tem que reabrir os furos aqui pra poder dar certo o coletor da Titã 150. Então é algo que você tem que fazer, senão não vai dar certo. Devido ao carburador ser diferente o sistema aqui, você tem que optar por esse coletor. Mas foi uma adaptaçãozinha que eu fiz logo de cara. Ficou perfeito. Vale a pena você fazer na sua moto se você quiser colocar um carburador diferente. Não é que eu tava esquecendo de uma das peças que eu acho mais chave na motinha. Chama capa corrente da Titã 160, rapaziada. Essa capa corrente aqui eu comprei no Mercado Livre. Comprei usadinha, tá? Porém, original Honda. Veio em perfeitas condições. Veio com todos os adesivos. E eu tive que fazer uma adaptaçãozinha bem simples lá no furo do parafuso pra colocar na minha moto. E vale muito a pena. Fica muito top. Hoje em dia tá bem barato no Mercado Livre essa capa corrente original. Porém, se vocês forem comprar, galera, optem por pegar da Titã 160 mesmo. Que ela tem esse desenho aqui, tá vendo? Ela acaba sendo mais bonita do que o da Start e acho que o da Fan também é diferente. Eu acho que na Start e na Fan é igual e o da Titã é diferente, tá, rapaziada? Então, é algo que dá um charme bem legal pra motinha. E é nessas peças mais escondidas assim que eu acho que fica os pequenos detalhes que deixa a sua moto bem mais bonita. Entendeu, rapaziada? Então, a última peça que eu adaptei aí, que eu quero falar pra vocês, é a capa corrente da Titã 160. E depois de tudo esse converseiro, depois de mostrado todas as peças que eu troquei da motinha aqui, na verdade, quantas motos tem nessa moto aqui, rapaziada? Vamos somar juntos? Retrovisor de BMW F800. Capa de banco modelo da Hornet, né? Então já são duas. Guidão, manopla. Capa corrente da Titã 160. 160, 3 motos. Peso de guidão da Suzuki, 4 motos. Rabeta da 150, 5 motos. Cubo e carburador da Fan 125 2009 em diante, rapaziada. 6 motos. E o bacalhau ali, que na verdade eu comprei de uma Fan 150 2009 em diante. Então são 7 motos, até perco a conta, rapaziada. 7 motos, fora a motinha. Na verdade, são 8 motos em uma moto só, rapaziada. Você está doido? É muita adaptação. É muita troca de peças, tá ligado? Deixa nos comentários aí o que vocês acham sobre isso. Se vocês curtem. Na verdade, eu acho válido, tá ligado? Rapaziada, eu acho que você tem que colocar na sua moto a peça que você curte. Você tem que agradar a você, tá ligado? E é isso. Bora mandar o salve da galera que eu falar pra vocês. E será que o apelido da motinha vai mudar? Será que a partir de agora vai ser Frankenstein? Bora mandar o salve de vocês. Tamo junto. Primeiro salve, Eduardo Lima de Serrota lá no Ceará. Só salvinho, papo. Tamo junto, aquele salve pra galera do Ceará. Felipe Araújo de Porteiras do Ceará também, meu parça. Só salvinho, tamo junto. Matheus da 9-9, aquele salve, meu parça. Tamo junto, men. Sandro lá de Frey, Miguelinho, em Pernambuco. Tamo junto, meu parça. Só salvinho, satisfação total. Bruno 244 lá da Paraíba, aquele salve, meu parça. Tamo junto, men. Boa pra nós. Meu xará, Maicon de Camalaú, na Paraíba também. Mais um da Paraíba, aquele salve, meu parça. Salvão pra geral na Paraíba. Tamo junto, rapaziada. Bruno Henrique de São Gabriel do Oeste, aquele salve, meu parça. Satisfação total, men. Joab lá de Barreira no Ceará, só salvinho, meu parça. Tamo junto, satisfação total. Guto Moreira de São José do Rio Preto, no São Paulo. Só salvinho, meu parça. Salvão pra geral em Sampa também. Tamo junto, rapaziada. Kaique Melo 160, aquele salve, meu parça. Tamo junto, men. Satisfação total. Galera, então é isso. Como vocês estavam zoando eu. Dos comentários, resolvi gravar um vídeo sobre isso, rapaziada. Sobre a zoeira de vocês. Eu acho válido demais. Curti demais. Frank Sten, será o novo apelido da moatinha? Vamos descobrir. Galera, na humildade, agradecido de coração a cada um de vocês que assistiu esse vídeo aqui. Tamo junto. Fica todo mundo com Deus. Até amanhã. Até o próximo vídeo. Falou e bui. Tchau. 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 E aí